O trabalhador braçal Antônio Batista, conhecido na comunidade de Nova Xavantina como Antônio Fumaça e que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado morto em uma lagoa situado às margens da estrada que dá acesso a várias chacras próximo ao perímetro urbano. O irmão do rapaz chegou a procurar nossa equipe comunicando o desaparecimento. Ele saiu para ir para o trabalho ontem cedo, assistiu ontem cedo, foi para o serviço, voltou, chegou na cidade abaixo de seis horas da tarde, que aí foi na Raquel, que ele compra no mercado da Raquel ali, pegar uma coca e disse que já ia para casa, só que aí não foi para casa. A família sofreu muito, sem saber ao certo o que teria acontecido. Ele é uma pessoa muito boa, ele não tem como eu ter feito maldade com eles. O crachá de identificação do trabalhador foi encontrado próximo à lagoa, mas mesmo assim, a família acreditava que Antônio Batista poderia ter ido para outra cidade. A gente está pedindo assim, se alguém, algum caminhoneiro, que às vezes ele pediu carona para alguém. Voltando ao local onde o crachá do trabalhador foi encontrado e aonde possivelmente ele teria se deitado naquela madrugada, o comportamento inquieto deste cachorro que pertence à família foi decisivo para a localização do corpo. Presta atenção na atitude do animal, tentando expressar algo às pessoas. Neste lugar, o trabalhador teria deitado no matagal. O cachorro pula no local, faz gesto como se fosse de natação, sobe o barranco, repete o gesto e olha fixamente para a direção da lagoa. Será que esse cachorro está com isso? Confira mais uma vez como o cachorro procura chamar a atenção. Ele para, olhando reto para a direção onde o corpo estava. Não temos as imagens, mas o cachorro chegou a entrar na água, o que levou à localização do cadáver exatamente na lagoa. Cachorro achou? Naquela hora eu falei que tinha que seguir esse cachorro. Eu ainda pensei nisso ainda, que o cachorro sabia. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL